Boa noite para você que está em casa, nós estamos aqui nesta noite super agradável, nem muito quente, nem muito fria, ideal para a prática do esporte pretão. Que beleza, essa é antiga, hein? Por enquanto os times ainda não subiram para o gramado, mas a torcida já está fazendo festa, cantando e se preparando para apoiar o time no jogo que começa logo mais. Fique ligado porque daqui a pouquinho vamos divulgar as escalações. Estas lindas imagens são do estádio do Dragão na cidade do Porto, um dos maiores estádios portugueses. Agora o hino nacional brasileiro. O Brasil vai jogar com quatro defensores e três jogadores do meio de campo. Quando você tem jogadores de habilidade no meio, quando você tem pontas com essa virtude, não adianta jogar o cara para o lado, você não sabe jogar. Você pode até inverter os lados, pela direita tem um canhoto, pela esquerda tem um destro, enfim. É fundamental que com a bola nos pés eles sejam talentosos, mas como qualquer esquema, até muito mais importante que os números são os nomes, é fundamental ter a recomposição para fechar os espaços para o adversário. O árbitro apita e começa a partida. A metida de bola. Agora não tem discussão, está impedido. Olha, Milton, acho que o nariz dele que estava impedido. Pouca coisa, mas estava. Estava ali muito bem posicionado para evitar o ataque. O goleirão mandou lá para frente. Casemiro. Coutinho. Tentou o passe, será que alguém chega? Chegou junto e conseguiu roubar a bola. Coutinho. Mandou a bola para o ataque. E o time consegue conter o avanço do adversário. Gabriel Jesus. Foi do jeito que deu, mas resolveu, né? Olha que chance para chutar. Para fora, mas foi por pouco. Recebeu a bola. Recebeu a bola. Tentou achar espaço ali atrás. Teles. Tentou achar espaço ali na ponta. Ele consegue afastar a bola na hora certa. Bola enfiada entre a marcação. Tentou ali por entre os adversários. Mandou a bola. gol do Brasil. Brasil abre o placar. Ele é muito oportunista. Metade do gol vai para a conta do goleiro também. Não podia ter soltado essa bola. E o que é? Não podia ter soltado essa bola. O que é? Boa noite. Caminho aberto. 1 a 0. Vamos ver como eles vão reagir depois de ter marcado o gol. Mas se é fácil ser comentarista, vamos ver lá dentro como é que eles fazem. O time não perdeu a chance e fez 1 a 0. Vem o passe. E ele recebe em boa posição na ponta. A metida de bola. Pode ir com tudo. Está valendo. Olha esse cruzamento aí. Ele vai direto ali para a segunda trave. O impedimento acabou com o perigo. E errou o tempo da bola. Foi só isso. Meteu o bico na era o goleiro. Faminho. Lançamento pelo alto. Cruzou para lá. Olha a chance. O cruzamento foi muito bom, mas ele errou na finalização. Só faltou o gol. Foi quase tudo perfeito. Da criação, do cruzamento, da finalização. Foi por pouco. Fábio. Fábio. Sim. Fábio. 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 Opa, quem vai pegar essa bola aí? Tem que abrir a jogada na esquerda Tentou o passe, será que alguém chega? A posição é muito boa Vai meter pro gol Está, mandou dali mesmo Olha o perigo Coutinho bateu muito curto no escanteio Essa é perigosa Fora a bola Estava em posição boa, tinha espaço, calma, tranquilidade Como é que perde um gol desse? Isso aí, joga na direita que pode ficar legal Metida de bola ali pro companheiro Agora é com o Coutinho Vem o passe Teles Bola enfiada entre a marcação Mandou a bomba Gol Agora eles estão Dois gols na frente Que coisa bonita Olha que troca de passes Que jogada sensacional Ah, se fosse o meu time Que golaço do Brasil Mais um e a fatura fica praticamente liquidada Está 2x0 Está bom, mas precisa macamar esse ideia Casemiro Silva Fabinho Vai tentar levar o time pro ataque Passe pra frente A medida de bola Vem a batida Gol Gol A goleada só aumenta Que fase Corteiro aberto Está saindo um gol atrás do outro Isso aqui é tempo de bola Isso aqui é tempo de bola Soube se posicionar corretamente Não estava impedido E fez a festa Agora no placar 3x0 O juiz apitou Termina a primeira etapa 3x0 até aqui Desse jeito No segundo tempo Vai ter goleada Apita o árbitro E o segundo tempo Começa Não teve nenhuma substituição Para o segundo tempo Tentou ali por entre os adversários Olha lá Está indo pro meio da área Coutinho Perdeu o bico nela Lá pra frente Ih rapaz Pegaram todo mundo em calça curta Gabriel Jesus Fabinho Lançou pra frente Está marcado o impedimento Parece eu Pensou o certo Mas fez o errado Aí ele pensou Vou botar o cara pra correr Tentou a bola enfiada A bola foi por baixo Fez o simples E afastou o perigo O Panamá Usando toda a sua força aérea hoje E ela é bem forte É difícil você fazer Uma bateria antiaérea Com um time como esse Chuveira Levanta a bola pra área Faz a Pode pintar o gol Estava tudo aberto Pra ele marcar Ele fez tudo certinho Até a finalização Que não foi boa Chegou junto E conseguiu roubar a bola Que lindo lance dele Cruzou Cruzamento foi mal feito Facilitou a vida dos zagueiros Bola enfiada entre a marcação Jogou De prima Ele estava sozinho No meio da área De onde ele estava Tinha que fazer melhor que isso Né Não lance pra apagar da fita Aplausos 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 Jogou na frente Pra ver o que dá Tentou ali por entre os adversários Cruzamento rasteiro na área Assim não Ele tira a bola De qualquer maneira dali Subiu E meteu a cabeça na bola Péssima finalização Perdeu a oportunidade Parabéns Não é fácil perder um gol Tão feito como esse Aplausos Aplausos! Aplausos! Ele é muito habilidoso, Heitor Gostão! Lá vem ela por cima! Gol! Ele teve muita tranquilidade e conseguiu finalizar bem. Ele é um problema para qualquer defesa e uma solução para todo time. E, principalmente, se Paulson conseguiu achar um buraco para fazer um goleiro. O Panamá conseguiu este gol. Vamos ver. Tem que correr muito, mas ainda dá. O Fabio... Botou para correr! Ele foi esperto, hein? Jogou! Essa era para liquidar a partida de vez. O cara teve uma baita chance de aumentar a vantagem e perder um gol que não se perde. E, boa área ali atrás. Para mim, a falta foi bem clara. E, boa área ali atrás. O goleiro... O goleirão mandou lá para frente. Ele trata a bola com muito carinho. Ele trata a bola com muito carinho. O goleiro... Teles... Tentou a bola longa. Parecia um balão, mas até que chegou legal Conseguiu afastar o perigo Recuperou a bola de novo Tentou o passe, será que alguém chega? Gabriel Jesus Tiveram a chance do contra-ataque, mas o time foi lento demais Era um bom contra-golpe, mas demorou um pouquinho para finalizar E a defesa adversária deu um jeito Temos alterações aqui, e dos dois lados Silva O juiz confirma, dois minutos de acréscimo Silva Arthur Acabou, fim do jogo O time demonstrou mais vontade o tempo todo E o resultado foi esse Mais uma vitória Após esta partida, alguma coisa que você gostaria de comentar, irmão? O Brasil Tem jogadores que correm muito rápido com a bola e soube utilizar muito dessa característica Muitas chances foram criadas atacando pelo meio E no final isso fez toda a diferença